A gente fala agora de uma notícia no centro-oeste de Minas. Um homem de 29 anos morreu após um pneu estourar durante calibragem. Esse fato ocorreu na cidade de Martinho Campos, aqui no centro-oeste de Minas. Testemunhas contaram à polícia militar que o borracheiro de 29 anos, ele estava calibrando o pneu de uma carreta, o cliente parou próximo ao local e ele estava prestando socorro, auxiliando esse caminhoneiro. Só que ao calibrar esse pneu, o pneu estourou. Quando isso acontece, há um deslocamento de ar. Esse deslocamento pegou o corpo do borracheiro e jogou-o para o lado. Ele bateu forte a cabeça em um poste. Teve aí vários ferimentos na cabeça. O homem de apenas 29 anos, infelizmente, não resistiu. O SAMU esteve no local, mas quando chegou lá, já tinha falecido. Então, esse trabalhador, esse borracheiro de 29 anos. Que situação, que cena triste que quem está acompanhando aqui pelo YouTube, Facebook, pela TV, viu o momento do estouro do pneu. Realmente lamentável. E agradecemos aí a TV Alterosa do centro-oeste de Minas, que gentilmente cedeu a nós as imagens desse acontecimento. E aí